Uma parcela da população que não é nativa digital e não tem familiaridade com recursos digitais ainda precisa ser incluída nessa área. Por isso, são importantes programas que buscam multiplicar esse conhecimento e contribuir para que os direitos das pessoas idosas sejam assegurados. Nesta edição do Santa Inovação, vamos conhecer iniciativas desenvolvidas em Santa Catarina. A população brasileira com 60 anos ou mais de idade já representa quase 15% do total, segundo o IBGE. Asegurar autonomia, bem-estar e direitos para homens e mulheres na prática passa também pelo acesso aos serviços digitais. No programa de hoje, vamos apresentar dois projetos que buscam ensinar pessoas a usar recursos da tecnologia. No primeiro bloco, um trabalho desenvolvido em Lages, na Serra. E no segundo, um outro realizado na capital Florianópolis. E para falar sobre o curso de inclusão digital para a melhor idade no Orion Park em Lages, nós vamos receber aqui, já estamos recebendo de maneira remota, a Giovana Maria Rodrigues de Camargo, ela que é bolsista, agente de inovação no Orion Parque Tecnológico no setor de programas e ações. Giovana, seja muito bem-vinda ao programa Santa Inovação. Obrigada, muito bom estar aqui hoje para compartilhar um pouco sobre a história do nosso projeto. Perfeito. E a gente recebe também de maneira remota o Salomão Henick Jr., ele que é Head de Programas e Ações, empreendedor, graduado em Sistemas de Informações e especialista em Inovação e Desenvolvimento Regional. Ele também que é fundador do canal Conversa de Corredor. Seja bem-vindo, Salomão. Olá, pessoal. Tudo bem? Vai ser ótimo ter essa conversa aqui com vocês. Perfeito. Salomão, já começa então falando para a gente como é que surgiu esse projeto que eu acabei de brevemente apresentar ali para os nossos telespectadores, né? E como é que vocês perceberam em Lages essa necessidade? Perfeito. Bom, vale contextualizar que nós estamos em um centro de inovação da rede catarinense de centro de inovação. E uma das funções que a gente tem como centro de inovação é trabalhar com ações voltadas à comunidade. Então, lá dentro do nosso guia, da rede catarinense de centro de inovação, uma das funções que a gente tem é trabalhar com a inclusão para vovôs e vovós. Então, desde 2017, nós viemos fazendo esse trabalho aqui na Serra Catarinense, capacitando os nossos idosos, as nossas pessoas da melhor idade, com trabalho voltado à parte de informática, mexendo o celular, também voltado à parte de segurança. Existem muitos golpes que acabam afetando essa população em específico, muito pela falta de contato que eles têm com a tecnologia. Então, o objetivo do programa é levar a tecnologia para essas pessoas que estão inseridas já nesse mundo, mas ainda não têm tanto contato. E com isso, eles conseguem se comunicar melhor com seus familiares, conseguem, inclusive, fazer compras online, com segurança principalmente. E, é claro, eles também conseguem se desenvolver muito mais, porque tem muitos idosos que ainda estão trabalhando, são empreendedores e precisam ter contato com esse tipo de tecnologia. Perfeito. Giovana, você que está em sala de aula com esses vovôs e vovós, como é que você percebe qual é a principal, no primeiro dia de aula, qual é a principal dúvida, a principal necessidade? É a questão do smartphone mesmo? Ou tem algumas outras questões, como o Salomão já trouxe a questão da segurança ali também? É se comunicar com familiares? Eles buscam o curso para quê? Então, hoje a gente está com aulas de computador, né? Então, é informática básica. Não é o básico que a gente conhece, é o básico mesmo, né? É desde pegar no mouse, desde saber as funções de cada teclinha, né? Do teclado. Mas hoje, eles também vêm com muitas dúvidas sobre o celular. E é o básico, né? É o que a gente tem costume de fazer todos os dias, que é mandar um WhatsApp, é mandar uma foto, às vezes eles não conseguem salvar contatos, não sabem como que compartilha contatos. Então, é o que a gente vive no dia a dia, que para eles é difícil, né? Então, a gente está com aulas de computador, mas no primeiro dia de aula, a gente sempre fala para eles, deixa aberto, que qualquer dúvida que possa surgir, né? Não só do computador, mas como do celular também, a gente está à disposição para ajudar. Então, surgem, assim, coisas que para a gente é coisas do cotidiano, coisas que a gente faz com facilidade, que para eles não é, né? Então, a demanda deles é geralmente celular, porque é o mecanismo que eles usam também todos os dias. Muitos não têm computador, mas é o básico, né? O que a gente faz, o que a gente tem costume de fazer para eles, né? Já é o difícil. Então, eles vêm aí desde como tirar uma foto, como que eu mando uma foto, como que eu tiro direto do WhatsApp, mando para a minha filha, para o meu neto, como que eu salvo em contato, como que eu compartilho com um amigo um contato de outra pessoa. Então, é o que a gente já sabe, né? Que para eles é um pouquinho mais difícil e que a gente vem ajudando eles todos os dias também com o celular, né? Então, para entender, o objetivo do curso a princípio era mais no computador, no PC ali, mas vocês sentiram essa necessidade e acabam contribuindo também, ajudando de certa forma, né, Giovana? Isso, exatamente. Perfeito. Salomão, serão quatro turmas, então, ao longo desse ano ainda? Como é que funciona aí para se inscrever? Como é que o pessoal encontra, né, esse curso? E se supriu as expectativas desse ano aí que vocês esperavam de alunos ou superou até as expectativas? Bom, esse ano a gente superou as expectativas. Foi até um susto quando a gente abriu as inscrições e em poucas semanas, em menos de um mês, a gente já chegou a mais de 70 inscritos. Nós fazemos turmas menores e com dois professores justamente pelo fato de dar uma assistência, né? Assistir muito melhor esse público que não tem tanto contato com tecnologia. Vale lembrar que muitos deles é a primeira vez que estão tocando em um computador. E tem alguns exemplos muito interessantes que a gente pode comentar aqui durante a nossa conversa que são referentes, inclusive, à parte de educação, porque muitos desses idosos, eles estudaram até a quarta série, eles não têm tanto contato, né, com a parte de alfabetização. E nós, em curso, conseguimos fornecer para eles uma bagagem de ensino muito grande, né, que eles conseguem, inclusive, fazer buscas na internet para descobrir coisas novas. Isso é muito legal. A gente já está com as inscrições fechadas porque a gente já conseguiu, de fato, todo esse público. Mas para aqueles idosos que têm interesse em fazer as aulas junto com a gente, é só ligar aqui no número, né, que é o 4931910762, ou mandar mensagem no WhatsApp. E para quem é aqui de Lages, né, é só vir aqui na recepção do Orion Park, falar com a gente, tomar um cafezinho com a gente, vai ser um prazer receber vocês. Mas voltando ali, só para eu finalizar, né, eu dei um spoiler, mas acho que é importante a gente ressaltar também a importância de um curso de inclusão digital para melhor idade. No ano passado, nós fizemos uma formatura, né, com os nossos idosos que concluíram o curso. Então, a gente teve, em média, aí 60 idosos, né, que concluíram esse curso. E uma das coisas muito legais que veio, né, dos comentários que eles fizeram, é que foi a primeira vez que muitos deles tiveram um diploma. Então, isso deixa a gente muito emocionado por conta da inclusão que a gente está fazendo na vida dele, não só na parte digital, mas de fato de conseguir ter uma cerimônia de formatura, de fato, ter uma cerimônia onde eles concluem um estudo e que eles conseguem receber o canudo, né, que todo mundo espera na hora de fazer uma formação. Então, a gente tem idosos que, inclusive, sempre voltam para refazer o curso. E um dos pontos muito importantes e legais de cursos de inclusão digital, acredito que não só aqui da nossa cidade, da Serra Catarinense, mas também de todos os cursos que são, rodados pelo Brasil afora, é que é um público que, na maioria das vezes, já está fora do mercado de trabalho e eles se sentem muito sozinhos. Então, eles gostam de vir para o curso não só para mexer no computador, eles gostam de vir para ter uma atividade extra, eles gostam de vir para fazer novas amizades. A gente tem alguns casos muito interessantes de pessoas que se tornaram muito amigas no curso de inclusão e depois foram pescar junto, vieram para outros momentos aqui dentro. Então, o curso de inclusão digital, ele consegue atingir de forma indireta muitos outros fatores, inclusive dentro de casa, que é os pais conseguindo ter assuntos novos para conversar com os filhos, estarem mais inseridos mesmo, quando o filho fala de alguma coisa, da parte mais digital, eles terem esse contato. Então, é um resultado muito legal que a gente consegue atingir. Perfeito. Até quero saber da Giovana, o Salomão falou desses grupos de amizade, desse network entre os vovôs e as vovós no mundo real, na pescaria, mas já que estão no curso digital também, surgem grupos ali entre eles, um bate-papo online também, Giovana? Como é que você contribui com essa questão também? Surge sim. Pensa, é como se fosse uma sala de aula, sabe, de adolescentes. Eles viram, adolescentes, quando a gente está em sala de aula, tem os bolinhos lá dentro, eles conversam bastante, tá? Falam muito. Mas fora também, eles se encontram, eles saem juntos. Teve casos, né, de senhoras que viraram ali, né, melhores amigas e estão toda hora juntas. Vem aqui para o Órion em alguns eventos que a gente faz juntas também. Mas teve um grupo, né, um caso que teve, não lembro o ano, mas aconteceu que eles se juntaram ali no curso e eles fizeram um grupo de estudos. fora, né, de sala, não tinha nada a ver com o curso que a gente passava. Mas eles fizeram um grupo de estudos, né, entre eles, para estudar coisas, sabe? Relembrar também. E foi nesse ano que veio a demanda de a gente fazer curso para computador, porque antes era celular, né? E desse grupo de estudos que eles criaram, surgiu essa demanda de a gente dar, né, auxiliar no computador, porque para eles era mais difícil, né? O celular é um pouquinho, assim, mais fácil. O computador acabou que foi um pouquinho mais difícil, daí como eles apresentavam slides, eles montavam apresentações, né, entre eles ali, eles pediram, né, um auxílio também por fora para eles conseguirem se ajudar. Mas foi bem legal isso, essa parceria que eles tiveram entre eles ali dentro de sala. A gente vê, né, que tem muito mais valor, não é só, de fato, as aulas, né, que agrega para eles. Ótimo. Eu acho bacana também, porque a gente pensa que os idosos, os filhos, os netos, ajuda quando precisa, mas é diferente da pessoa saber fazer, né, Giovana, do idoso ter esse domínio de pegar o computador ou o celular e ter esse domínio de fazer, como o Salomão falou também, está inserido na conversa. E é interessante também porque acaba inserindo na sociedade, porque hoje o mundo é digitalizado, né, Giovana? Então, por exemplo, as senhas bancárias, o acesso ao banco é digitalizado, configurações, é tudo, assinaturas eletrônicas, o mundo evoluiu, né, e não participaram muitos desses idosos, não participaram dessa transição, desse momento ativamente e é importante ter esse respaldo profissional, né, Giovana, em sala de aula. Exatamente. Perfeito. Salomão, ficou bastante claro durante a pandemia essa necessidade também, né, da inserção digital. Esse curso, né, pandemia ou não pandemia, é importante também para essa inserção e eu queria voltar naquele assunto da segurança também que você trouxe ali na sua primeira resposta para a gente aprofundar. Como evitar golpes também, é importante essa informação para evitar golpes também, né? Bom, um dos principais pontos que a gente trabalha, né, como profissional de informática, como professor de informática, é a parte de segurança digital. E uma das coisas mais interessantes que se tem na parte de segurança é que a maioria das fraudes que se tem digitais, elas não são baseadas na tecnologia, elas são baseadas no negócio que a gente chama de engenharia social, que é basicamente você trabalhar com fatores demográficos, os fatores pessoais das pessoas. E é nessas situações que os nossos idosos são muito mais frágeis. É basicamente receber uma mensagem de WhatsApp com a foto ou o nome do filho, ou alguma coisa assim, pedindo dinheiro, e eles ficam extremamente nervosos, porque, na verdade, eles não têm conhecimento de que possa ser uma fraude, assim mesmo como possíveis fraudes voltadas a pagamentos e tudo mais. Então, um dos pontos bem interessantes que a gente tem dentro do nosso curso de inclusão digital é mostrar para eles que golpes assim existem, mostrar exemplos práticos de como que isso já foi aplicado, até para que eles consigam identificar quando eles estiverem passando por uma situação similar. Assim como técnicas e formas de configurar o próprio celular para que eles não recebam mensagens de estranhos, para que a foto deles não apareçam para pessoas estranhas que não estão nos contatos deles. Então, nós temos um trabalho bem legal em cima disso, porque a gente, além de incluir eles digitalmente, a gente quer trazer mais segurança e conforto para eles. Perfeito. Giovana, até na questão de configuração também, agora falando de computador e celular para ambos, eu estou falando de senhas, por exemplo, boa parte dos idosos, pelo menos é um sentimento, uma percepção que eu tenho, facilitam pela questão de memória mesmo, né? Colocam o nome de um filho, uma data de nascimento, porque tem dificuldade depois de lembrar e ter que utilizar essa senha. Eu uso uma senha para qualquer tipo de acesso. Vocês também fazem esse tipo de orientação de como criar uma senha segura em sala de aula? Sim, claro. Esse é um dos principais, né? Porque a gente cria juntos uma conta do zero no Google, né? A gente cria a conta, daí a gente mexe nas ferramentas que tem no Google. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar a senha e logo que a gente cria a conta do Google, a gente já fala sobre segurança. Daí a gente fala assim para eles, gente, lembram aquela senha que a gente deixou livre para vocês criarem? Então, está péssimo, tá? Vamos melhorar, vamos fazer aí para deixar um pouquinho mais seguro, porque muitos colocam a mesma senha para tudo. Então, a gente já explica, gente, não pode, porque se uma pessoa acha essa senha de vocês, ela vai tentar em outros também, então não pode. A gente também mostra para eles como que é uma senha forte, com caracteres especiais, letras maiúsculas, símbolos dentro daquela senha, né? Tudo englobado. E a gente dá o exemplo, mas a gente não refaz a senha, né? A gente fala para eles que o óleo é um ambiente seguro, então não tem por que se preocupar, mas a gente passa para eles que, caso eles criem fora do óleo, se eles forem criar também outras contas em redes sociais, que seja, para eles utilizarem a senha forte, não utilizar a mesma senha, e uma senha fraca também não está podendo. Mas a gente explica assim, a gente mostra tudo bem certinho, como que tem que ser o certo para ficar seguro. Perfeito. Salomão, para a gente já encerrar, então, aqui o nosso bate-papo com vocês, você falou da questão da certificação do momento ali, da cerimônia, que os nossos vovós e vovós se sentem felizes, de repente até recebem os familiares, nesse momento especial de receber ali a certificação, o canudo, mas em sala de aula também existe um processo de avaliações, de provas, como é que é feito isso? Com certeza. Nós passamos uma série de tarefas de casa para eles fazerem, então eles precisam estar trazendo para a gente essas tarefas, a gente sabe que alguns dos idosos também não têm acesso a computadora em casa, então a gente sempre dá tempo para eles estarem desenvolvendo essas tarefas dentro da sala de aula. E eu confesso para vocês que alguns dos idosos, eles são extremamente criativos, porque algumas das tarefas que a gente passa são da parte de mexer no mouse, eles têm muita dificuldade nisso, e a gente usa o Bom e Velho Paint, para eles fazerem desenhos, e saem desenhos muito legais, então a gente consegue avaliar o desempenho deles por meio dessas ferramentas, assim como a própria digitação, que a gente tem toda aula, tem uns minutinhos ali para eles aprenderem a digitar com as duas mãos, aprenderem a usar o dedo de forma correta, e a gente consegue então metrificar o aprendizado deles durante esses dois ou três meses de aula. Então isso é um processo que a graduação deles, a certificação deles, ela é voltada mesmo para a parte de ensino, a gente está de fato ensinando, e aqueles que conseguem chegar ao fim do curso, com certeza conseguem se virar sozinhos aí no dia a dia. Beleza, queria agradecer então mais uma vez, Salomão, pela sua participação aqui no Santo Inovação, parabenizar aí pelo trabalho feito em Lages nessa questão de inclusão digital. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Giovana, muito obrigado pela sua participação também, você trouxe muitas informações relevantes para o nosso programa, muito obrigado. Ah, imagina, a gente te agradece estar aqui hoje. Parabéns pelo seu trabalho também aí em Lages, e lembrando a você que nos assiste, que o programa ainda não acabou. No segundo bloco a gente traz uma iniciativa aqui de Florianópolis e da capital, nesse tema ainda de inclusão digital na terceira idade. Então não saia daí, voltamos já já com o Santo Inovação. Olá, voltamos com o programa Santo Inovação aqui pela TVA e ainda dentro do tema sobre inclusão na área digital. Neste segundo bloco do programa Santo Inovação, vamos falar sobre outro projeto aqui de Florianópolis dessa vez, que a Faculdade SESUSC começou a desenvolver para homens e mulheres idosos. E para conversar com a gente de maneira remota, a gente recebe agora neste bloco o professor Sérgio Murilo Schitts, que é da Faculdade SESUSC, onde ele também coordena o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema e tem 28 anos de docência e gestão no ensino superior em ciência da computação e áreas afins. Professor Sérgio, muito bem-vindo ao programa Santo Inovação. Eu que agradeço. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá então, professor. Conta para a gente como é que começou essa iniciativa, essa oficina, esse curso, e se essa é a primeira turma. Sim, esse projeto é um projeto de extensão, desenvolvido pelo curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade SESUSC, que faz parte do nosso centro, que chama-se SESUTEC, que é um centro de tecnologia e inovação da Faculdade SESUSC, via o pró-comunidade. A gente desenvolve um projeto e esse projeto, ele atende a sociedade e a comunidade como um todo. Mas esse contexto também veio pelo seguinte, há um tempo o Ministério da Educação lançou 10% de como disciplina numa matriz curricular tem que ter curricularização da extensão, que é o desenvolvimento de projetos de extensão onde o aluno é protagonista do processo mentorado pelos professores. E o nosso curso resolveu trazer esse projeto de inclusão digital, para que os meus alunos da turma DS31 desenvolvessem oficinas para atender a sociedade. Além da inclusão digital, a gente tem outras também. Mas a gente fez essa parceria também atualmente com a Fundação SOMAR, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, e fizemos a captação de idosos. Então, nessa oficina, que é um projeto de extensão curricularizada por meio de um projeto de extensão pró-comunidade, SESUTEC, Faculdade de SESU e curso de análise e desenvolvimento de sistemas, a gente vai atender os idosos. Amanhã começa a oficina, é a primeira edição, serão três dias, das 14h às 17h30, com os idosos trabalhando. Noções de informática, noções de como utilizar aplicativos, como criar e acessar e-mails, como ficar seguro contra os cyber-ataques, porque o idoso precisa bastante disso, a terceira idade precisa, como mexer nos aplicativos governamentais, que é muito importante, saber usar o EGOV, criar sua conta ouro, utilizar os recursos do governo, do SUS, do governo federal, pelo EGOV, para que ele possa se automatizar e se tornar cada vez mais independente com esse meio da tecnologia. Hoje está quase praticamente tudo digitalizado, né, professor? Então, como você mesmo trouxe aí, que é bem importante falar, é uma idade ali, uma faixa etária que precisa utilizar esses recursos e sempre está dependente, né? Sempre posso estar exagerando, mas boa parte desse público depende ou de um filho, ou de um neto, ou de um conhecido para auxiliar, para fazer um cadastro no EGOV ou para preencher um cadastro do governo e ter essa independência é importante, né? Sem dúvida. Hoje, a tecnologia virou meio para tudo, né? Então, no nosso dia a dia, a gente utiliza aí o pessoal da terceira idade, que está se adaptando a toda essa mudança de inclusão digital, de novas tecnologias, acaba ficando dependente, às vezes, sim, do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, para que eles possam utilizar o celular ou utilizar o computador para deixar a sua vida mais autônoma, né? Então, o nosso objetivo é esse. E o interessante é que os nossos alunos da faculdade que vão estar aplicando essas oficinas, claro, orientadas por mim, mas os alunos é que vão protagonizar essa oficina junto à terceira idade, que cria uma relação também para o próprio aluno dessa importância de quanto ele pode ajudar e fazer parte de um processo social no sentido de trazer melhorias de qualidade de vida, principalmente para a terceira idade. Nessa graduação de ADS aí, de análise de desenvolvimento de sistemas, em que fase esses alunos estão aí, que estão presentes nesse projeto ativamente? Essa turma está na terceira fase, tá? Mas a gente aplica esse projeto desde a primeira. O grupo da primeira fase também tem um projeto, da segunda também tem, da terceira também tem, e assim sucessivamente até as últimas fases. Todo semestre a gente desenvolve uma atividade social aplicada diretamente na comunidade, de preferência a comunidade local, para atender a própria região. E é dentro do campus mesmo? As aulas acontecem dentro? Vai ser, vai ser nos nossos laboratórios do campus, vai ser nessa terça, quarta e quinta, das 14h às 17h30, com os nossos alunos da terceira idade, nossos alunos jovens do curso de ADS, aplicando essa oficina de inclusão digital. Qual que é o período aí estimado desse curso para a inclusão digital dos idosos, né? Você já falou ali que a... É, a gente vai usar três dias como o nosso projeto piloto. Se houver mais necessidade, a gente pode ampliar, vai ampliar com certeza, se houver essa necessidade. E esse projeto, ele é um projeto contínuo, ele começa a ser pilotado agora, mas ele vai acontecer todos os próximos semestres também, irão acontecer, não só mais com... Além da parceria com a Fundação Somar, nós teremos parceria com outros, outras fundações, com outros órgãos, ou com a sociedade, com a comunidade em geral, podendo se inscrever para participar dessas nossas oficinas vinculadas à nossa curricularização e extensão do nosso curso de análise de momentos de sistemas da Faculdade SESUS. Então, é um curso mais rápido, mais intensivo, até para que gire mais turmas e mais pessoas da terceira idade possam usufruir desse benefício. Também, e mais... É, exatamente. E também vai ser o termômetro dessa primeira turma para a gente ver o processo de cognição e de adaptação e construção desse conhecimento, dessa competência, dessa habilidade com esses idosos, né? Se a gente achar que há mais necessidade, essa própria oficina pode se prorrogar para uma próxima semana, tá? Então, a gente vai sentir a necessidade deles, o processo cognitivo, como é que ele flui para construir essas competências, essas habilidades junto aos alunos da terceira idade. E, se houver necessidade, a gente amplia sem problema o período maior para a gente contemplar eles da melhor forma possível e que realmente eles saiam com resultados efetivos para poder utilizar no dia a dia e na vida deles daqui em diante. Professor Sérgio, como é que vai funcionar o cronograma desses três dias? Como é que é a grade desse curso? O que vocês planejaram para esses alunos? Sim, bem, esses três dias a gente vai trabalhar, primeiro, no primeiro dia, noções de informática, né? Vamos trabalhar com navegação na internet também, comunicação digital, sobre aplicativos digitais também, né? Aplicativos úteis para a terceira idade. E, na sequência, no segundo dia, a gente vai trabalhar com a parte de videochamadas, chamadas de voz, via celular também com eles, sobre segurança online, que é muito importante, praticamente um dia a gente vai trabalhar sobre segurança para evitar de cair nesses ataques cibernéticos, né? Nesses phishings, nesses de banco, né? De vários tipos que, hoje, até nós temos recebido bastante, né? Verdade. Sobre a parte de entretenimento digital também e depois sobre acesso a serviços governamentais, que é muito importante para trazer. E, claro, essa é uma demanda desenhada para eles. No decorrer desses três dias, a gente vai escutá-los e ver outras necessidades. Havendo outras necessidades, é possível encaixar também dentro desses três dias. E, como a gente tinha falado antes, se precisar mais dias, a gente pode desenvolver mais dias com eles para que eles possam ser atendidos em todas as tecnologias da informação e comunicação, hoje, que ofertam serviços para a terceira idade. E a ideia é no PC e celular? Em ambos? A ideia era trabalhar PC e celular. Exatamente. As duas coisas. No laboratório, terá computador para todos. Automaticamente, eles têm os seus próprios celulares. Então, a gente também vai utilizar os próprios celulares deles para que eles possam, já estão mais familiarizados, configurar, né? O aplicativo do banco, o aplicativo do EGOD, carteira de motorista digital. todo esse contexto que hoje as aplicações governamentais oferecem no dia a dia para que o cidadão como um todo possa utilizar. Essa é a ideia, né? Perfeito. Professor Sérgio, sobre a questão de contatos, para quem quiser se inscrever, tem algum site, algum telefone, tem que ir na instituição? Nesse momento, a gente tinha divulgado no Instagram e no site da faculdade e no Instagram da Prefeitura Fundação Somar para fazer as inscrições. A gente fechou as inscrições já na última sexta-feira para poder organizar os grupos, né? Mas, assim que a gente concluir essas oficinas, a gente já vai estar abrindo inscrições para as oficinas para o próximo semestre também. Nas nossas próximas turmas, a gente encerrou as inscrições dessas, mas a gente vai abrir para as próximas turmas para iniciar no próximo semestre. Como a gente está finalizando o semestre, então tem que começar lá em agosto e em diante. Então, a ideia é de abrir as novas turmas. Onde é que vão estar as inscrições? No site da faculdade, www.sesusk.edu.br, acessar o blog da faculdade lá no curso de análise e desenvolvimento de sistemas e também nas nossas redes sociais. O arroba Faculdade Sesusk, né? Redes sociais tanto Instagram quanto Facebook, nós vamos estar disparando cards com links de inscrição nas redes sociais da Faculdade Sesusk e no site da Faculdade Sesusk também. Ok. Então, nesse momento, aquele que não tem tanta familiaridade ainda vai precisar da ajuda ali de um familiar, de um conhecido para fazer a inscrição, mas depois do curso ele já vai estar preparado para as próximas inscrições. A gente pensou sobre isso também, boa colocação, de como é que esses profissionais, esses idosos ou essas pessoas que querem aprender um pouco, ter essa autonomia pela tecnologia. A gente oferece também o acesso do nosso pró-comunidade. No pró-comunidade, na hora que você chega na faculdade, tem lá pró-comunidade. O que é esse pró-comunidade? É um centro que faz atendimento à sociedade. Então, lá também, quem quiser ir fazer presencialmente a inscrição, pode ir até o nosso pró-comunidade e conversar com as meninas lá e fazer a inscrição presencial para participar das nossas oficinas. Só que essas inscrições vão começar a estar abertas somente no próximo semestre. Tá bom? Tá certo. E além da somar da Prefeitura de Florianópolis, vocês já vislumbram algum outro tipo de parceria com outras entidades também? A gente vem conversando com algumas outras também. A gente tem conversado bastante com o pessoal do Rolê da Mariquinha, que é o pessoal ali do Morro, para verificar também, não só para idosos, mas também para adolescentes, a parte de empreendedorismo, inovação, manutenção de computadores, programação, mas os idosos também, a comunidade em si, e também algumas fundações que nós temos no norte da ilha, tipo lá nos ingleses, no costão do Santinho, aqui em Canas Vieiras. Estamos desenhando essa parceria para trazer esses idosos também para as nossas próximas oficinas. Perfeito. Gostaria de parabenizar pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo junto a esses idosos, desejar sucesso na caminhada e que tenhamos muitas turmas formadas aqui em Florianópolis por vocês. com certeza. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui mostrando para vocês essa iniciativa, que é uma iniciativa muito importante e social e que vai trazer, com certeza, qualidade de vida para os nossos idosos, para o nosso pessoal da terceira idade, e dizer que a faculdade SESUS, que além do DNA que ela tem de direitos humanos, isso é muito fundamental, e que o curso de tecnologia de análise do momento de sistemas cada vez mais tem trazido cursos de extensão, projetos de extensão, que visam atendimento da comunidade e da sociedade, criando esse elo entre faculdade e sociedade, aproximando esses dois setores para que a gente possa evoluir juntos e trazer cada vez mais qualificação profissional para todos os segmentos. Obrigado, professor. Sérgio Murilo Schitz, da faculdade SESUS, que agradecer pela sua participação. E antes de encerrar o programa Sante Inovação de hoje, a gente chama a participação e o comentário do professor Jorge Dousan. Jorge, é contigo. Olá. Estive estudando geografia com a minha filha e o assunto era transporte. Falamos de transporte de pessoas e de cargas. O que me fez recordar lá das minhas aulas no Colégio Gomes Carneiro em Chaxim. Só que um dos temas me foi totalmente novo. No caderno de estudo da Catarina, além de tratarmos o transporte de pessoas e cargas, tratamos o transporte da informação. Tema que não tinha lá nos anos 80. E isso me gerou certa reflexão que está diretamente relacionada com a inclusão digital, como um paradigma contemporâneo e que coloca o tema da inclusão social no debate. Em uma cidade grande, pessoas que não têm transporte próprio precisam de um sistema para garantir seu deslocamento para o trabalho, para a escola. Se esse sistema não for inclusivo, ele vai promover uma crise na cidade, ou seja, as pessoas não vão trabalhar, não vão estudar. Se olharmos para o transporte de informação, ocorre a mesma coisa. O ambiente precisa estimular a inclusão digital. A quantidade de informação em uma cidade é gigante e seu acesso deve ser garantido. Porém, nem todos têm capacidade de usar sistemas que permitem isso. Nos últimos anos, testemunhamos um crescimento exponencial no acesso à internet em todo o mundo. No entanto, mesmo com esse avanço, uma parcela significativa da população permanece desconectada, enfrentando o que chamamos de exclusão digital. E a inclusão digital vai além do simples acesso à tecnologia. Envolve também educação, capacitação e criação de ambientes inclusivos para todos. Portanto, é crucial repensar nosso paradigma digital. Não se trata apenas de avanços tecnológicos, mas também de como esses avanços podem ser acessíveis a todos, independentemente de sua condição socioeconômica. Felizmente, há uma série de iniciativas em andamento para promover a inclusão digital. Desde programas de capacitação em comunidades carentes até projetos de conectividade em áreas remotas. Essas iniciativas estão quebrando barreiras e tornando a tecnologia mais acessível. Assim como a inclusão de todo e qualquer habitante no sistema de transporte de pessoas, a inclusão digital é uma questão de justiça social e igualdade de oportunidades. devemos nos comprometer a garantir que todos tenham acesso à tecnologia e às oportunidades que ela oferece. Juntos, podemos construir um futuro mais inclusivo e acessível para todos. Você que tem seu carro, talvez não se dê conta dos horários do transporte público de sua cidade. Mas é preciso saber que, se você precisar embarcar num deles, terá que entender como fazer isso. Pense nisso quando tratar o digital. Existem pessoas que não tiveram acesso a sistemas digitais e precisam embarcar neste novo sistema. Para isso, precisamos garantir que elas entendam como fazer isso. Eu sou Jorge Elias Dousan, doutor em gestão de design e professor com mais de 20 anos de experiência. Venho promovendo a inovação em territórios e, na prática, muito deste trabalho tem como base a aproximação das pessoas às inovações. Espero que tenham encontrado inspiração e orientação para trilhar o caminho da inovação desobjetiva em suas jornadas empresariais. Até a próxima! Obrigado, Jorge! E obrigado a você que também nos acompanhou em mais um programa Santa Inovação aqui pela TVA. Até o próximo programa! Legenda Adriana Zanotto